Oi pessoal, aqui é a Ana Novaes do Disney Guia e eu estou passando aqui hoje para deixar uma dica rápida sobre uma novidade que a Disney está testando nos parques, que é um aplicativo que você pode baixar gratuitamente e você pode fazer o seu pedido de restaurante, de almoço, pelo celular. Por enquanto ainda está em fase de teste, está acontecendo só no Hollywood Studios até o dia 18 de maio e você tem duas opções no Hollywood Studios. Uma é o restaurante Backlot Express, que fica ali do lado da atração do Star Tours e a outra opção é o Fantasmic. No Backlot Express você entra no aplicativo, escolhe ali Backlot Express e aí já aparece todo o cardápio com os preços e você pode ir simplesmente escolhendo tudo o que você quer para fazer o pedido. E aí você tem duas opções, você pode fazer o pedido para a viagem, para levar, que é o to go, que eles chamam e aí você simplesmente retira ali numa determinada parte do restaurante e para comer em outro lugar ou então você também tem a opção de pedir que seja entregue na sua mesa. Então você pode fazer o pedido já estando sentado na mesa ou antes mesmo de chegar no restaurante e já ir direto escolher uma mesa, que aí um funcionário vai te achar onde você estiver sentado e vai te entregar o seu pedido. Por enquanto, esse aplicativo só aceita pagamento com cartão de crédito, então você tem que inserir os dados do seu cartão de crédito ali no aplicativo e o pagamento é feito só pelo aplicativo. O interessante é que você só é cobrado depois que o seu pedido chega, então se por acaso acontecer alguma coisa, der alguma coisa errada, você não é cobrado. Só efetivamente depois que o seu pedido chega, que está tudo certinho, é que você é cobrado no seu cartão de crédito. E a outra forma que eles estão testando também é no Fantasmic, que eu achei fantástica. Porque o Fantasmic é sempre um problema, porque é muita gente, tem poucos lugares que vendem comida lá dentro, então as filas são sempre lotadas. Eu sempre procuro comer antes de ir para o Fantasmic, porque eu sei que quando eu chegar lá vai estar tudo lotado, as filas são enormes e muitas vezes eu não tenho paciência para ficar nessas filas do Fantasmic. Então eu costumo comer antes, mas com esse aplicativo tudo muda, porque você está lá sentado esperando pelo show e aí você pode pedir uma pipoca, um refrigerante, um cachorro quente e o funcionário te encontra no meio da arquibancada e te entrega o seu pedido. Eu achei isso sensacional. No caso do Fantasmic, você também tem a opção de comprar mercadorias. Eles vendem orelhinha do Mickey, espada com luz que pisca e algumas outras coisas. Então, além de comida, você também pode comprar alguns produtos. É o que eu achei super legal. Eu espero que esses testes deem muito certo, que eles expandam para outros parques, para outros restaurantes também. Achei uma novidade sensacional. Você não vai precisar esperar em filas para fazer o seu pedido. Você já está sentado onde você vai na sua mesa ou esperando o show e o pedido vem até você. Então eu achei muito legal. Se você estiver no Hollywood Studios até o dia 18 de maio, você pode testar. É só baixar o aplicativo que chama Express Order. Ele é grátis, tanto para Android quanto para iPhone. Vou ver se eu consigo mostrar o meu para vocês aqui, porque eu já baixei. Já dei uma fuçada aqui nele. Ó, ele está dando um pouco de reflexo, mas dá para ver mais ou menos. Aqui são as duas opções, Fantasmic ou Backlog Express. Vou clicar aqui. E aí ele pergunta se você quer para viagem ou para ser entregue na mesa. Vou clicar aqui para ser entregue na mesa. E aí aparece o cardápio. Ó, e aí você escolhe o que você quer. Só clica e vai adicionando. Por exemplo, eu quero... Clica aqui no mais para adicionar. Eu quero um cachorro quente, quero um nugget. E aí depois você faz o pagamento. Claro, eu não estou lá, então não vai funcionar. Então, mas já dá para testar para ver como funciona. Se você quiser saber mais detalhes sobre como é que faz o pedido, como que funciona esse aplicativo, eu fiz um post explicando tudinho lá no blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Lá tem foto das telas, o passo a passo para você fazer o seu pedido pelo aplicativo. Então, se você está indo para o Hollywood Studios até o dia 18 de maio, fica aí a dica para você testar. Que eu achei muito legal, acho que vai dar muito certo. Espero que sim. Vai fazer uma diferença enorme na nossa viagem se isso continuar. Porque a gente vai economizar muito tempo. Que normalmente a gente perde em filas nos restaurantes. Então, eu estou super ansiosa para ver o que vai ser, o que vai sair disso aí. Estou doida para testar isso em uma viagem futura. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para a gente, que aí sempre que tiver um vídeo novo com dicas sobre Orlando, sobre Disney, você vai receber uma notificação no seu e-mail. Então é isso. Até a próxima. Tchau.